Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Cair aqui de novo Calar C4 Eu sei que tem uma bicha lá em cima Deixa a bicha pra lá Nossa, versinhos juntos Essa parada aqui é sinistro Já foi 11 minutos de gameplay Mas eu acho que eu consigo terminar Peguei logo sua Thompson Arma muito boa Apesar que eu gosto mais da M1 Garand O Lube de Gerson tem ela, eu pego ela Porque assim, ela é muito louco Eu gosto de usar aquela Acho que é a primeira M Né, porque é M1 Até M2, M2, M3 Jogo de Guerra Moderno, eu gosto de pegar... Opa, Red Shot Pare de dormir, seu vagabundo Rádio maldito Já se prepare isso Pra acertar outros, né? Porque vai tá vinhando Você marca ele Como é que você não percebeu que eu tava atirando com seus amigos ali? Pode ser que você percebe, né? Vagabundo Toma na cabeça também Eu já vi um maluco aí, ó Matem ele Pô, você é de quê? De aço? Eu acho que vai ter outro maluco aqui Vai ter esse rádio dos anos 80 aqui A gente já vem correndo, 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 correndo Pega a munição Pula aqui Pula aqui E fica aí Esse jogo só tá disponível na live americana, lá dentro dele Aí você tem que matar, tem que destruir aquele carrinho ali Sabe como? Usando C4 que você consegue juntar Aí você atira, vai matar ele Seu objetivo é matar o cara que tava naquele carro ali de troca Aí fica preparado, não percebe, não percebe, não percebe Fica parado, fica parado Toma no pescoço, não, seu pescoço não Caramba Acertei, 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 acertei Nossa Um broxote Tomou, uma corridinha Toma no pescoço, vai morrer também Tomou, nossa, não morreu Toma no pescoço, e essa name vai ficando por aqui Vou gostar de vocês escreverem, porque ajuda muito E se você gostou, favorita Se gostou, não sei a só Só se gostou, favorita, se inscreve, curte se gostou E dê sua opinião aí na descrição Vamos logo... Como que é? Repetindo, o jogo só está disponível na live americana. Falou, pessoal!